E ainda falando sobre eleições americanas, a pesquisa Ipsos Reuters, divulgada ontem, mostra que Donald Trump e Joe Biden estão empatados dentro da margem de erro. Essa é a primeira pesquisa feita após o atentado contra Trump no último sábado. O ex-presidente tem 43%, enquanto o atual aparece com 41% das intenções de voto. O levantamento ouviu 1.202 adultos, incluindo 992 eleitores registrados, entre domingo e ontem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa anterior do Instituto, feita entre 1º e 2º de julho, havia apontado ambos os candidatos com 40% das intenções de voto cada. Segundo a agência Reuters, os números sugerem que a tentativa de assassinato contra o ex-presidente não causaram grande mudança no sentimento do eleitor.